Se a gente der uma olhada nas resoluções da ONU, a gente vai encontrar ali o setor privado sendo chamado, sendo convocado para agir conjuntamente com os outros segmentos da sociedade. Um número bastante importante é, por exemplo, 38% de perda no nosso sistema de distribuição. Isso afeta a todo mundo, afeta as empresas, afeta a população. E a gente está falando uma média. A gente falaria em São Paulo, que tem por volta de 30%, mas a gente está falando de regiões como o Norte e o Nodeste, que dependendo da cidade, dependendo da região, pode chegar a 70%, 80% de perda. O relatório do Pacto Global, com 1.950 empresas, que mostra o ODS-6 e o ODS-14 lá embaixo. A gente pouco fala do ODS-14. O Pacto Global vai lançar, então, uma plataforma de ação, uma action platform voltada ao ODS-14, que trata, então, da vida nos oceanos.